Ô Lucas, como que você iniciou nessa caminhada aí? O que que você tava fazendo na época e como que deu, estaleceu na sua cabeça e falou, pô, vou trabalhar com isso? Cara, a minha relação com o audiovisual, ela era uma coisa de sonho mesmo, né? Como todo brasileiro, né? A gente sempre tem um sonho, mas tipo, a gente sempre acha que ele é um sonho muito distante, saca? Eu sou filho de professora, meu pai trabalha na Sabesp, né? E eu venho de uma origem bem humilde, assim, né? E aí, pô, era uma coisa tipo assim, pô, que legal esse bagulho de vídeo, de trabalhar com isso e tal. E meu tio, quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, ele falou pela primeira vez pra mim sobre esse negócio de tipo, vídeo, fotografia, eu gostei muito. Mas ainda assim, era um sonho, né? Tipo assim, ele na época fazia publicidade, o meu tio, ele era só um menino, e ele falava assim, pô, os comerciais e tal, você já pensou? Eu falei assim, pô, isso aí é legal, é interessante. Mas, era muito difícil o acesso à tecnologia, né? As câmeras eram extremamente caras. Ainda hoje é, né? Ainda hoje é, mas eu acho que naquele momento, por exemplo, pra você ter uma simples handcam, era uma parada surreal, né? Tipo, porque tu tinha que ter não só a handcam, mas tu tinha que ter o videocassete pra passar, e tu tinha que ter um computador compatível. E eu não tinha nem computador, nem videocassete, muito menos ia ter a câmera, né? Então, era uma estrutura que você tinha que ter a mais, né? Eu acho que com a chegada das DSLRs, isso deu uma dissipada e todo mundo conseguiu um acesso mais fácil. Até pelo crédito que o brasileiro tem hoje, né? O cara pode ir lá e passar um cartão de crédito e parcelar sua câmera. Mas naquela época, não, era uma coisa muito distante. Então, dali eu fui pra outros caminhos. Então, eu vendia coxinha na praia, eu vendia água na praia, eu fui depois trabalhar no cartório, trabalhei em algumas empresas, fui juntando meu dinheiro. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu comprei a minha primeira handcam. Aí eu comprei essa handcam e tava trabalhando numa empresa que se chama Usiminas, que fica em Cubatão. E aí, eu saí da Usiminas, peguei a rescisão, peguei a handcam e troquei na minha primeira câmera de ombro, né? Na época, era uma Panasonic AVCHD, sabe? Era uma câmera da época, assim, bem ok, né? Ela não fazia Full HD, mas ela entregava uma resolução boa. E aí, comecei a fazer casamento e eventos, e dali começou essa coisa de começar a ganhar dinheiro e ter uma rentabilidade com aquilo. Aí, fiz publicidade e propaganda, aí depois fui fazer cinema, aí comecei a fazer alguns cursos na área, curso de edição, curso de pós-edição. Quando você começou no casamento, você ainda não tinha feito nenhum curso ainda. Eu tava fazendo publicidade e propaganda. Entendi, entendi. E na realidade, tipo assim, apareceu a oportunidade de fazer o primeiro evento, porque eu fui numa produtora lá da cidade e falei assim, pô, eu tenho uma câmera assim, assim, assado, eu não manjo nada, mas eu gostaria de aprender. Aí o cara deixou eu ir no evento e tipo, e ele foi falando, segura... Pô, o nome dele é Adilson, cara. Não, desceu. Não, total. Ele era um cara que, na época, ele já era um cota, né? Tipo, ele já fazia isso já há muito tempo, ele já era um cota. Hoje ele deve ter o seu, sei lá, 70 anos, não sei. 80 anos. E não sei, nem se ele continua fazendo com isso, nunca mais ouvi falar dele, mas eu fiquei com ele um bom tempo fazendo trabalhos assim. Sou muito grato a ele, com certeza, né? Porque ele, na realidade, me deu a oportunidade de ir em eventos. É, deu start. Sim. E evento é uma coisa, né, cara? Tipo assim, hoje eu entendo muito sobre anatomia, sobre o porquê usar cada lente, porque a galera hoje não tem muito essa noção de tipo assim, ah, eu vou usar tal lente porque fica mais bonito. Não, você tem que se preocupar com a anatomia, com o que você vai enquadrar e etc. E o evento me deu muito isso. Sim, sim. Eu filmei muitas pessoas. Eu sei qual lente que funciona, pra qual luz, pra qual enquadramento, pra qual ênfase. E não tem como você errar, né? Porque a pessoa tá lá rolando evento, você não pode errar. É, então eu falo que evento é tipo um desafio e uma escola do caramba pra videomaker, pra quem quer iniciar o tá nessa área, porque, mano, é as coisas mais aleatórias e que tá fora do seu controle que vão acontecer. Então você tá tipo, sei lá, casamento, você tá com foco no aniversário, você tá com foco na pessoa ali, aí acontece alguma outra coisa, ou a pessoa quer que você filme outra coisa mesmo. Você pensar, elaborar, plano, alguma coisa diferenciada pra mostrar ali no vídeo, porque você tá lidando com emoção, né? Já rolou comigo, deu... E tudo isso daí que você tá pensando é em cinco segundos, tá ligado? Exatamente, tipo, você tá mexendo com a emoção da pessoa, pra quando você entregar não rolar, tipo, ah, não gostei tanto, pô, isso aqui tá sensacional. Então, mano, é um desafio do caramba também. O seu poder de criatividade aumenta muito, o seu poder de percepção à tua volta ali aumenta muito também, e o teu conhecimento de saber direcionar aquilo que não é direcionável. Porque, assim, você não pode falar pra noiva, ah, tem como voltar o beijo? Então você tem que ter algumas sensações ali na hora, putz, eu acho que é agora. E aí tu já tem que se distanciar pra poder enquadrar e não perder nada, etc. Então o evento, ele foi uma grande escola. Porém, eu falo pra todo mundo, não façam isso que eu fiz, porque eu fui pro evento pra aprender. Sim. Porém, é uma irresponsabilidade gigante, né? Porque eu, tipo, fui falando assim, ah, eu vou aprender. Sim. Mas pra pessoa que te contratou, cara, você não pode estar aprendendo. Você sabe pra caralho. É, você passa que você vai entregar, mas, cara, logo lá no começo, eu cometi várias cabeçadas que eu falava assim, meu Deus, e agora? Tipo, eu não fiz isso que ela tá me pedindo. Caraca. E aí, claro, né, tipo, fui errando, né, mas... Que nem eu falei, eu sou grato ao Adilson, porque ele realmente foi me instruindo ali. Sim. Mas o mercado, ele se revolucionou muito, né? Sim. Desde quando eu comecei pra agora, né? Eu acho que até o tempo de entrega dos eventos é menor. Hoje você entrega um vídeo resumido de 10 minutos. Antes eram, tipo, duas horas de fita, sabe? Então, assim, eu ainda peguei o tempo de entregar álbum de foto analógica, sabe? Então eu tinha que revelar a foto, então você vendia pra noiva, tipo, ah, quantas poses você quer, então... Eu sou dessa época. Não é tão antigo assim, é porque realmente... Teve um salto muito rápido, né, mano? Teve um salto muito rápido. Hoje eu tenho 13 anos na área do audiovisual, e de lá pra cá, cara, olha quantas câmeras foram lançadas, e, tipo, não para, né? Por isso que hoje eu nem equipamento tenho. Porque eu, como diretor, pra mim, ficaria obsoleto eu comprar uma câmera hoje. Exato, exato. Porque amanhã eu sei que eu tenho que acompanhar essa tecnologia. E aí você vai gastar mais grana, porque vai dobrar o valor da câmera uma coisa que melhora. Então é fogo mesmo.